Bom dia, gente! Está começando mais um vídeo pra vocês aqui. Hoje é sábado. E lembra que eu prometi pra vocês, gente, que a gente ia fazer uma arrumação pesada no quartinho? O dia chegou e esse dia é hoje. O Fábio só foi levar o carro ali pra lavar, porque tá precisando, gente. O carrinho tá triste. E aí, assim que ele voltar, a gente já começa. Enquanto isso, eu vou só arrumando umas coisinhas, tirando umas roupas ali que estão... Cadê? Umas roupas ali que estão secando. E eu acho, gente, que vai precisar passar mais um aspirador ou um paninho aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês, porque tem gente que fala Vivi, mas como é que sua casa suja? Porque é um apartamento, mas olha só, gente. Gente, de casa tem esse campão aqui, ó, gente. Esse campão aqui, ó, de terra. Então, vem um vento e vem trazendo poeira pra tudo pra cá. Olha isso aqui, gente. Aqui, gente, vem as poeiras tudo de lá. E eu vi isso esses dias. Gente, a gente já limpou isso aqui. Nossa, tá sujo desse jeito. Aham, aí dá, dá terra que vem de lá. Então, vamos, gente, pro quarto. Ali tá as roupas secando. Aqui, gente, tá separado... Tava separado umas roupas pra doar, só que acabou que misturou com umas nossas, aí a gente vai separar de novo. Então, assim, ó, a gente vai arrumar tudo, ó. Vamos tirar aquilo ali, arrumar aquilo ali. Então, vamos pro vídeo. Tá tocando uma musiquinha no fundo, só pra dar uma animação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Aqui, gente, foi assim que ficou o nosso quartinho, ó. Já deu outra cara, né? A gente deixou a roupa de roupa suja aqui mesmo. Tá aqui ainda as roupas secando. E foi assim que ficou. Vou mostrar do outro lado agora. Guarda-roupa, assim... Gente, não deu pra filmar muito a organização daqui, porque ainda tem coisa que precisa organizar, tipo as cobertas. Mas ficou assim, ó. Ai, que alívio. Ai, que alívio. A gente ainda tá pensando no que fazer, né, amor? Aqui. Se colocou um espelho, se a gente puxa pra cá pra fazer uma penteadeirinha pra mim. Explica aí o que você queria. É, não, tava pensando fazer uma... Tipo, fazer quininha ali. É. Fazer um móvel ligando. E ali fazer um... A gente comprar um baúzinho. pras roupas da loja. Pras roupas da loja. Porque as roupas da loja, gente, tão ficando naquela malinha ali. É bom ter lugar, né, pra guardar as coisas, que é ruim enquanto fica tudo... É. É bom lugarzinho. É, ficou assim, arrumar. E aqui tá com muito espaço. É. E ficou assim. Estou de volta, gente. Agora já tá quase na hora da nossa apresentação do Show de Talentos. E eu vou começar a me arrumar. Acho que eu vou fazer a make pra vocês aqui. Porque olha como tá essa luz, gente. A gente aproveita, né, essas coisas. Então acho que eu vou trazer minhas maquiagens pra cá. Vocês já devem estar careca de saber, né, o que que eu faço na minha make. Mas vou fazer make mesmo. Gente, nem conto pra vocês. Eu fiz uma compra de maquiagem que os produtos de maquiagem eram R$10,00 cada produto. E aí eu comprei umas coisinhas. Deu uns R$50,00. Comprei cinco coisas. Mas eu vou mostrar pra vocês quando eu pegar com a Belly. É uma loja ótima aqui de Brasília. Aqui tudo na loja R$10,00. Estou ansiosa, gente, pra mostrar pra vocês. Estou ansiosa pra pegar também. E, gente, aproveitando aqui que a gente tá conversando enquanto eu me maquiei, umas meninas me perguntaram se eu vou montar árvore de Natal. E eu queria até falar sobre isso com vocês. É porque na minha casa e na nossa igreja a gente não tem esse costume, sabe, de montar árvore de Natal. Porque a gente vê o Natal como outro significado, né? De reunir a família, de estar junto, de celebrar esse ano que passou. De agradecer a Deus. Então, a gente não vai ter árvore de Natal. Mas é só um... Árvore de Natal é só um detalhe, né, gente? Que enfeita a casa. Não sei se pra vocês tem outro significado. Mas a gente opta por não ter. Outras meninas também, gente, perguntaram por que que eu tenho essa mancha aqui, ó. Gente, eu tenho isso aqui muito escuro. A minha axila também é escura. Vocês podem reparar que isso aqui meu é escuro. Eu tenho muita facilidade pra mancha. Mas, gente, eu acho que se fizer um tratamento, sai. Mas como isso não é uma prioridade pra mim no momento. Gente, essa base é perfeita pra minha pele, ó. Eu já tinha falado pra vocês, né? Foi 15 reais. E ela é vegana. Não faz testinho animais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, 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 ah, a Belly. Baby, olha o Luquinha da garota. Oh, gente. Você vai comigo lá pra baixo, gente? Cadê a irmã? Aqui, gente, chegamos na igreja. Lola, o Davi, moleque. Olha lá, os irmãozinhos do Fábio, gente. Então, ele tá tocando bateria e a Belly tá tocando. Tá cantando ali o cantinho, os irmãozinhos do Fábio. Olha lá, que gracinha. Olha lá, o Davi, velho. Tá cantando ali o cantinho. Olha ali, fácil. É, faze. Vem, não para aqui, não para aqui Nós temos também nessa noite A gente sabe que todos os ritmos Devem ser usados para a glória de Deus Te entreguei minha vida E não me arrependo de nada Quanto mais eu busco, mais eu tenho e desejo Perdoa a paz, ó Deus Perdoa a paz, ó Deus Ela vem com a empresária dela Meu Deus, eu queria ter essa Essa coragem Essa coragem Cara, é grande Música 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 Minha vida Certa vez eu ouvi na minha vida Que todos os caminhos levam a Deus Eu fiquei intrigado com isso Eu fiquei imaginando Bom, se todos os caminhos levam a Deus Eu posso fazer qualquer coisa Porque no final do caminho Jesus vai estar lá Não De verdade Não Eu tinha muitas riquezas O meu pai era o cara mais fabuloso do mundo Ele me dava tudo o que eu queria Mas um dia eu pensei comigo mesmo Bom, todos os caminhos levam a Deus Eu preciso fazer algumas coisas para me divertir Eu sou adolescente Eu sou jovem Eu sou humano Na casa do meu pai até tinha alegria Mas tudo o que eu queria ter Aqui dentro não tem Então eu peguei um caminho para a minha vida Eu me diverti Eu me apaixonei Eu fiquei milho a um milhão Não só de dinheiro Eu já tinha tudo isso Mas de amigos, sabe? Quando você tem muito dinheiro Muitos amigos você tem Mas já pode parar porque eu acho que vai acabar batendo Você quer mulheres? Eu me mando A gente quis unir os cantos do Cantão Cristão Que a gente ouviu os nossos pais cantando Da gente quando a gente era pequena E a gente fez uma junção dos cânticos que a gente mais gosta Então vamos, né? Somente para fazer o feito singular É mistério agir com muito ardor Mas as coisas mais humildes por executar É desfazê-las com fervor Brilhar no meio do teu viver Brilhar no meio do teu viver Pois talvez algum aflito possa socorrer Brilhar no meio do teu viver Essa paz que eu sinto em minha alma Não é porque tudo em mim vai ver Essa paz que eu sinto em minha alma É porque eu sinto em meu Senhor Não olhe as circunstâncias Não, não, não Olhe o seu amor Não me importe Abra nossos olhos Queremos ser livres Sem amar Aquele que não chora pela dor do seu irmão Embora todo mundo mereça o primeiro lugar Todo mundo ganha o ouro Mas, né? Temos critérios aqui que foram avaliados pelos nossos jurados Gente, eu vou falar um negócio A diferença entre o primeiro e o terceiro foi Assim, pouquíssima a diferença Mas do primeiro para o segundo Foi assim, não tem acho nem palavra Qualquer, mais que pouquíssimo aí Foi um décimo Um décimo Então assim, um pouquinho Poderia mudar o pódio Ai Deus Mas primeiramente eu vou começar com o terceiro lugar Que eu quero falar aqui Que apresentação linda E assim, que gerou ideias ali Eu pensando Tá realmente ali um ato de evangelismo Assim, coisa maravilhosa de Deus Eu quero que todos aplaudam E, aliás Eu não vou perguntar quem vocês acham não Pra gente não cometer erros aqui Melhor, né? Mas eu quero parabenizar E o terceiro lugar ficou com Com Davi Parabéns, Davi Olha, você já está estimado Na próxima apresentação evangelística Você vai ter que preparar a aula também Gente, foi lindo ou não foi? Foi Eu pedi que não apenas Não é ser evangelística Mas tocou todos os nossos corações E Realmente assim Foi um momento muito bonito Agora Temos que cumprir o protocolo aqui Temos, né? O primeiro e o segundo lugar Gente Que decisão apertada Os jurados já falaram Você tem que frisar Que foi muito assim Foi bem próximo Um do outro Mas Teve um décimo Que colocou Uma Uma apresentação em primeiro E o outro em segundo Quem vai entregar o segundo lugar É a Ana Na verdade Anda logo Anda logo? Começa pelo segundo Ou pelo primeiro? Fala Segundo Então Eu quero agradecer Essa apresentação Ah não Que ele estava agitado demais É por isso Enfim Senão eu vou entregar Mas querida Parabéns A quem apresentou Tá O nosso segundo lugar Foi bem Né? Oh meu pai O nosso segundo lugar Gente Parabéns A nossa amiga Elisa É marmelada Ela merece Ela merece Linda Linda Olha Só pra vocês verem O Davi Que foi o terceiro Ele ficou com 9,25 Nossa A Elisa Ficou com 9,5 Nossa Então A primeira Quase entrega A apresentação Primeiro colocado Ficou 9,51 Nossa Nossa Muito apertado Foi uma surpresa E assim Realmente Gente Que coisa linda Mais uma vez Mas Primeiro colocado Ficou 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 É um lindo Boteiro aqui Primeiro colocado Ficou Com a dupla Clisina e Cristiane Parabéns Ela Olha Olha, que coisa linda a apresentação de vocês. Agora, parabéns a todos. Teremos muitas oportunidades. Vocês são presentes, não apenas para os pais, mas também para os pais. Gente, o vídeo de hoje saiu um pouquinho tarde, porque o meu computador estava dando erro, teve um monte de coisa, eu não consegui postar, gente, mais cedo. Mas, enfim, estou aqui para finalizar o vídeo. Infelizmente, não ganhamos nenhum pódio no show de talentos, mas a gente ganhou o coração de todo mundo, que a gente é muito top. E eu estou aqui, gente, esse sofá vocês não conhecem. Leila e Davi, meus primos. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e dá like. Até amanhã. Beijo.